Laurinda de Jesus Cardoso Balleroni, mais conhecida pelo nome artístico de Laura Cardoso. Ela nasceu em 13 de setembro de 1927 em São Paulo. É uma atriz brasileira. Laura estreou no teatro em 1944 com a peça Alice no País das Maravilhas. Pioneira da televisão no Brasil, Laura estreou na extinta TV Tupi em 1950. É uma das atrizes que mais atuou no país, com mais de 93 trabalhos na televisão, 34 no cinema, 32 peças no teatro e 3 radionovelas. Com seus 96 anos e quase 8 décadas de carreira, ela possui 44 prêmios e mais 16 indicações.